Pé à esquerda, Pavon, Pedrinho com liberdade, pé à esquerda, bola pra área, cruzamento aqui de cabeça! GOOOOOOOL! Subir, hein? Testa firme, mão da bola, profundo no gol! Aperto o placar na Liga Arena agora, zero para o Atlético, um para o Atlético Mineiro, Léo Fontes! Exatamente, o Eric reclama ali, seguiu o Arana, já não foi. Já desce pela esquerda aqui o Pavon, vai passar o Arana, Pavon pé direito, bateu colocado! Luiz, Palma Léo Link! De novo na esquerda, nessa ali, o time no Atlético vai tentando furar nesse bloqueio. Vitor Roque, Vidal, na direita, Fernandinho, cruzamento na segunda trava, toque de cabeça, jogou pra fora! De novo na esquerda, nessa ali, o time no Atlético vai tentando furar nesse bloqueio. Vitor Roque, Vidal, na direita, Fernandinho, cruzamento na segunda trava, toque de cabeça, jogou pra fora! Já cobraram, tem pressa, Esquivel, cortou, invadiu o Arana, pé direito! Jogaram aqui pela ponta esquerda, dominou o coelho, vai pra cima da marcação, cortou o pé direito, cruzamento pro meio da área, toque de cabeça! Desa, Everson! A bola sobra! Olha, pra você de novo, cruzamento veio, toque de cabeça, defesaça do Everson. E aí, o bate em rebate, a bola pega, deita lá atrás da barreira. Autorizado! Partiu, Vitor Roque, uma bomba! Espauma, Everson! Defesaça do Everson, doeu até a mão, olha a pancada! Quando ela passa ali no meio, que paulado, foi em cima do goleiro, foi! Mas olha que chute forte, hein! Que defesaça! Fala aqui na esquerda com o Esquivel, com dificuldades, passa errado, recuperação, cuejo pro Esquivel, lateral da grande área, cruzamento pro meio, Bola passou, sobrando o Vitor Roque, bateu pro goleiro, em cima da barreira, cruzamento pro meio da área, desvio, Alex Santana não dominou, e não pegou legal, jogou pra fora, tirou de meio. Valeu, Leonardo Fontes. Lançamento veio, bola passou, Vitor Roque, bateu, cruzado, bola voltou com ele, Vitor Roque! Gol! Esquerda, um tapa nela, manda pro fundo o gol, agora na Liga Arena, tudo igual, um para o Atlético, um para o Atlético Mineiro, Leonardo Fontes! É, o lançamento às costas do Gemerson, ele vai na diagonal, consegue chegar à frente, bate, o Everson faz uma grande defesa, o Gemerson meio que desistiu da jogada, o Vitor Roque não, né, porque centroavante é assim, não desiste, décimo. Guilherme Arana, devolução com o Paulinho, cortou, pé direito, cabe o chute, bateu pro gol, espalma, né, o link!